O grupo de conjuntura da DIMAC e do IPR revisou a estimativa de crescimento para o valor adicionado do setor agropecuário de 1,5% para 2,2% em 2021. A nossa nova metodologia conta com uma desagregação em dois subsetores, a produção animal e a produção vegetal. No caso da produção vegetal, estimamos crescimento de 2,3%, com destaque para a nova sapra recorde de soja, que deve ter alta de 7,3% segundo o LSPA. As demais culturas muito relevantes para o valor adicionado da produção vegetal não têm estimativa de crescimento tão elevado em 2021 e devem contribuir pouco para o valor adicionado do componente. No caso da produção animal, estimamos crescimento de 1,9% disseminado entre todos os segmentos. Nesse caso, o destaque vai para a produção de aves, que deve ter crescimento de 3,8%. A produção de bovinos também deve apresentar crescimento, no seu caso, de 1,5%. No entanto, nos preocupa a baixa oferta de animais para abate no início do ano. E se essa situação se mantiver para o restante do ano, é possível que a nossa estimativa para bovinos e para o valor adicionado da produção animal seja revista ao longo do ano. Legenda por Sônia Ruberti